Observe essa pergunta que pode virar polêmica. Pedro tem 10 anos e João tem duas vezes mais. Qual é a idade de João? Opção A, 20 ou opção B, 30? Escreve aqui nos comentários e dê o seu palpite. Observe essa pergunta que pode virar polêmica. Pedro tem 10 anos e João tem duas vezes mais. Qual é a idade de João? Opção A, 20 ou opção B, 30? Escreve aqui nos comentários e dê o seu palpite. Observe essa pergunta que pode virar polêmica Pedro tem 10 anos e João tem duas vezes mais Qual é a idade de João? Opção A, 20 ou opção B, 30? Escreve aqui nos comentários e dê o seu palpite Observe essa pergunta que pode virar polêmica Pedro tem 10 anos e João tem duas vezes mais Qual é a idade de João? Opção A, 20 ou opção B, 30? Escreve aqui nos comentários e dê o seu palpite